A Vila Medieval de Óbidos é uma referência turística. Com um vasto património de arquitetura religiosa e vestígios históricos monumentais, guarda séculos de história entre as suas muralhas. A Vila Medieval de Óbidos Óbidos situa-se na região centro de Portugal, sub-região oeste, a designação que tem este RAID. O RAID Oeste já vai na sua 5ª edição. Todos os anos atraem centenas de praticantes de BTT, fruto de um bom trabalho do BTT Caldas, que de ano para ano continua a melhorar este RAID, sendo já uma referência nacional. Bem cedo, Óbidos começa a receber os participantes do RAID Oeste, debaixo de uma neblina matinal. A Vila Medieval de Óbidos O secretariado foi muito eficaz, pois nunca houve aglomeração de participantes. Este ano o número de inscrições foi novamente de 750, pois o BTT Caldas não quer aumentar o número de participantes, mas sim dar a qualidade de uma boa organização. O RAID Oeste teve dois percursos, o RAID com a distância de 80 km com 1.800 m de acumulado, ou o MINI RAID de 40 km com 600 m de acumulado. Um percurso moldado para o praticante que não se sente à vontade para fazer grandes acumulados. As habituais afinações de última hora. Muitos optaram a ir bem cedo para o quilômetro zero, para não partir muito atrás. O local da partida tem todas as condições para ter o controle zero. Os participantes, depois de controlar o seu dorsal, ficam logo sem a opção de saída, ficando num parque fechado. Este ano que, sem dúvida, é o quinto comentário que é alguém, escutou, o local! A Zona de Partida Ia ficando repleta Em quantos minutos Iam passando Bem perto das nove horas Foi dada a contagem decrescente Para a partida Do quinto raio de Oeste Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Dez Dois Um Espetaculares imagens iniciais Com o vasto pelotão A iniciar os primeiros metros Do Ride Primeiras imagens dos trilhos Com o primeiro grupo Ainda muito compacto Fiquem com as imagens iniciais Do Ride Oeste Com os primeiros quilómetros Muito rápidos Para dispersar o pelotão I'm the good guy Dreams of long life What safety can you find If the seed was that strong Oh, maybe we had Maybe we had to find What a good try A good guy As high as the day I read the papers Before crime would pay I learned to bury most days I have succeeded I won't believe for long I'm not supposed to show you I've got two secrets Primeiras dificuldades A areia que havia Em alguns troços De iniciais Começava aqui também O troço do ecliptal Sempre em estradão Continuava-se a bom ritmo Por trilhos sem grandes dificuldades Proporcionando belas imagens Deste Ride O troço do eclipsed 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 A partir deste ponto começaria a parte mais bela do percurso. Foram quilómetros a perder de conta em single tracks, com magníficas paisagens ao seu redor. Foram quilómetros a percurso. 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 Tchau 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 Já com a Lagoa de Óbidos como pano de fundo chegaríamos ao fim dos Shingles Uma ligeira subida e já se estava bem perto da zona de abastecimento Um exemplo aqui do que é o BTT Amizade, companheirismo e descontração Chegada à zona de abastecimento bastante concorrida Estava-se no quilómetro 20 Tinha-se de recompor energias para o resto do ride Muita fruta, bols secos e líquidos compunham esta ZEA Havia também o apoio mecânico que foi também muito ele solicitado A zona de abastecimento tinha uma vista magnífica da Lagoa de Óbidos E uma vista privilegiada de um troço do percurso O percurso novamente a rolar sempre ao redor da Lagoa Proporcionando bons momentos, pois a vista era de uma beleza impar Depois de se percorrer este troço, viragem à esquerda e o cenário mudaria de figura Entrava-se novamente em mata Mas desta vez, em vez dos Shingle Tracks, começava-se a subir Dificultando um pouco o desenrolar do ride Dificultando um pouco o desenrolar do ride Dificultando um pouco o desenrolar do ride Mas como se diz, quem sobe também desce, foi o que aconteceu, espetaculares descidas, onde a adrenalina subiu um pouco. Depois de superados os trilhos atrás, mais um pouco de estradão para se rolar um pouco. Após o quilómetro de 30, os trilhos alteraram-se novamente um pouco. Continuava-se em estradões, mas agora a subir. Música 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 Chegada à divisão dos dois percursos e zona de controle de Dorsal. E o cenário não mudaria muito, continuava-se novamente a subir. Música Música Já com óbidos no horizonte. Música É sem dúvida um dos mais belos cenários de chegadas de eventos de BTT, é sem dúvida este em óbidos, magistral. Música Chegada sempre a subir, ladeando as imponentes muralhas e com um fim épico. Num cenário sem igual, num magnífico castelo de óbidos, só por este final, vale a pena participar no Raio do Oeste. Música 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 Os participantes dos 40 quilómetros iam chegando à zona de net aos poucos, com um sorriso nos lábios, por ter terminado o quinto Ride Oeste. Música Incentivados por um muito público, os participantes terminavam, todos eles, estes últimos metros montados em cima das suas bikes. Música As expectativas eram grandes para se saber quem seria o vencedor dos 80 quilómetros, e é que surgem dois atletas, Marco Sousa e Gonçalo, cortando os dois a linha de meta. Música Eles são os nossos primeiros atletas de 80 quilómetros, e aí, Marco Sousa e Gonçalo, encurtaram os dois a linha de meta, dois para o mesmo. Marco Sousa e Gonçalo, terminaram muito bem esta grande prova, eles comem grande descontração, eles são os dois melhores nesta grande competição em 80 quilómetros, eles que terminaram esta prova espetacularmente bem. Quero que o seja por ti Gonçalo, parabéns por este primeiro lugar com o Marco, temos de dizer mesmo assim, Marco, parabéns também para ti. Olha, diz-te uma coisa, como é que morreu esta prova? Muito duro, aqui para trás do Sousa, já cometeu o ritmo, e... não cabe-me. Marco, diz-te uma coisa, isto é verdade, tu deste cabo de ele? Ah, o assalto está muito forte, foi um percurso bastante duro, e foi divertido, e eu acho que chegamos bem. Eles hoje fizeram luta, luta, mano, mano. Olha, Marco, tu tens estado aqui quase todas as edições, peço ao palhares de uma, não foi? Bem, o que é que nos tens a dizer deste grande evento? Acho que está improgredido, acho que a organização está a parabéns, fez um excelente percurso, e acho que toda a gente vai gostar, pelo menos, acho que as faixas são agradáveis. Marco, eu já volto contigo, Gonçalo, Gonçalo, diz-me uma coisa, eu peço desculpe pela qualidade de som, Gonçalo, do circuito, de toda a prova, conta-nos, a organização está parabéns? Está, estava bem para cá, estava a 5 estrelas, muitos single track, umas seguidas boas. 2011, estás cá? Espero que sim. Uma salva de palmas então para o Gonçalo e também para o Marco Sousa, eles são os dois primeiros, então aguardamos o nosso terceiro participante. Aí está, uma grande salva de palmas, terceiro lugar! Marco Silva, parabéns pelo terceiro lugar. Marco, correu como esperavas, com a grande expectativa que fizeste esta prova? É a primeira vez que faz esta maratona, apareceu-me bem organizada, no princípio, está a pensar que me venha-se muito volante, mas me faz o menos a meio, um troço muito complicado, minhas seguidas muito íngrimas e descidas também. Mas, quando, na parte final, quando fui um bocá mais volante, consegui-me aguentar este ciclo, foi muito elevado. Portanto, para mim, para a minha forma física, para os primeiros 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 a classificar, tem um nível muito superior ao meu. Marco, tu vens de onde? A Segurada da Guerra, Mafra. Vens de Mafra. O Marco e o Gonçalo foram um nível de competição que era impossível acompanhar. Para mim, para a minha forma física. Marco, muito obrigado, então, pela tua grande participação neste grande evento. Vamos já à entrega de prêmios ali junto ao pódio. Em terceiro lugar, Marco Silva. Terceiro do ciclo então, Marco Silva. Em segundo lugar, contamos também ali com uma pequena oferta também do nosso patrocinador oficial também deste evento, incluindo aqui também esta grande organização. Eu quero chamar também o segundo classificado, o segundo classificado deste grande evento, foi o Gonçalo Pereira. Aqui, até sabe quem é um bocadinho para não, em dizer o segundo e primeiro. Eles chegaram os dois ao mesmo tempo. Gonçalo Pereira, uma salva de palmas! O nosso diretor oficial de Alonçal disse a entrega ao prêmio. E também, agora sim, a falar um pouco também da nutrologia, a oferecer também o seu brinde ao primeiro, segundo classificado e terceiro classificado. E em primeiro lugar, eles que tiveram então, terminaram os dois muito bem. Não quero ofender ninguém, atenção pessoal. Eles terminaram muito bem, tanto o Gonçalo como o Marco. Quero chamar também, Marco Sousa! E hoje foram os nossos três melhores da jornada na zona de oitenta quilómetros. Uma grande grande salão de almas para eles os três! Os participantes já podiam ver fotos para mais tarde recordar. Num ambiente longe, estava montada a estrutura do almoço. Ao som de chill-out, os participantes e respectivos familiares saboreavam um excelente almoço, que era porto no espeto. Então, vamos lá! Vamos lá! Em, vamos lá! E então! Em, vamos lá! Ah! No final, serve-se a famosa ginginha de guióbidos, a quem quisesse. Tempos afixados logo no local do almoço, despertando sempre a curiosidade dos participantes. No exterior do recinto do almoço, o EcoSprint, Escola de Ciclismo do Oeste, tinha montado uma gincana para os filhos dos participantes do Ride Oeste, que teve uma boa adesão. É sem dúvida uma grande iniciativa por parte da organização. Tchau, tchau. Mais um excelente Ride. Esta quinta edição do Ride Oeste foi o culminar do BTT Caldas em organizar este Ride. Chegaram à perfeição e todos saíram de óbidos satisfeitos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.